Minuto da Justiça TJSC Pais serão indenizados por veiculação de matérias inverídicas sobre morte do filho. A segunda Câmara de Direito Civil do TJ confirmou sentença que condenou um jornalista e uma empresa de comunicação a reparar dano sofrido por um casal em razão da publicação de matérias jornalísticas de cunho moralmente ofensivo sobre o motivo da morte de seu filho, relacionando-a com o uso de entorpecentes. Segundo os autores, as reportagens davam conta de que o filho deles havia sido internado em clínica para tratamento contra o crack, fato que não ocorreu, uma vez que o rapaz não era usuário de drogas. Para o desembargador Rubens Schultz, relator da matéria, tanto o jornalista quanto o jornal faltaram com cuidado na hora de confirmar as informações, numa demonstração de pouca preocupação com a reputação, honra e bom nome alheio. O relator condenou os réus a publicar a íntegra da sentença como forma de retratação no prazo de 15 dias, sob pena de multa. A indenização foi fixada em R$ 20 mil. Repórter Gabriela Raup. Confira novas edições sempre aqui no canal do TJSC Rádio.